Estratégia empresarial A estratégia não é o único fator determinante no sucesso ou fracasso de uma empresa. A competência de sua cúpula administrativa é tão importante quanto a estratégia A. A sorte pode ser um fator também, apesar de, frequentemente, o que as pessoas chamam de boa sorte ser, na realidade, resultado de boa estratégia A. Estratégia empresarial Para chegar à situação desejada, o executivo precisa ter em mente a satisfação das necessidades de grupos significativos que cooperam para assegurar a existência contínua da empresa. Os clientes, fornecedores, executivos e demais funcionários, investidores, acionistas etc. Estratégia empresarial Mintzberg, 2010, percebeu que o conceito de estratégia era amplo e que para se definir estratégia se fazem necessárias cinco definições. Plano, pretexto, padrão, posição e perspectiva. Cinco páginas S das estratégias Estratégia comum Segundo Mintzberg Plano é um curso de ação pretendido para lidar com uma situação e tem finalidade de atingir os objetivos básicos da empresa. Pretexto tática utilizada pela empresa para comunicar uma mensagem para o mercado e para superar um concorrente. Posição Meio de localizar uma organização dentro das relações de ambiente Essa definição tem a combinação entre organização e ambiente e ambiente interno e externo. Nesta estratégia a empresa busca estabelecer no nicho um posicionamento que sustente sua posição no mercado. Padrão consistência no comportamento, que surge das próprias ações do cotidiano que podem ser pretendido ou não. Perspectiva dentro da empresa Essa estratégia se difunde através dos pensamentos, valores e culturas da organização. Cinco páginas S das estratégias Estratégia comum Na prática, plano aquisição de um novo sistema de gestão de pessoas Formação de parcerias para melhorar a qualidade de vida na empresa Capatação de recursos para construir um defeitório Pretexto A empresa está passando por uma crise, mas não deseja demitir funcionários, pode surgir daí uma estratégia, como A redução de carga horária Posição políticas de gestão de pessoas bastante flexíveis para atrair e reter talentos Padrão Kno ou dos seus funcionários para identificar padrões que possam ser transformados em alguma vantagem competitiva Esse funcionário adota uma postura ambientalmente responsável E a empresa resolve incorporar melhores práticas de uso e reciclagem de materiais como diferencial competitivo Perspectiva Perspectiva interna da empresa sobre determinado assunto ou situação Por exemplo, quando não há alternativas a não ser reduzir o quadro de funcionários, é possível adotar uma postura positiva e aberta a mudanças, realizando terceirização Conhecer a classificação das estratégias proposta por Mintzberg faz-se pertinente, uma vez que as empresas precisam se posicionar em cada situação mercadológica Assim o planejamento estratégico é mais eficaz e alinhado, o que acarretará no cumprimento das metas estabelecidas